Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Hoje nós vamos comentar a lição de número 7 das nossas revistas bíblicas que tem como tema Fogo Estranho Diante de Deus. Nós estamos avançando nesse terceiro trimestre de 2018 já estamos hoje na lição de número 7 e estamos estudando o livro de Levítico que tem como tema Santidade Este livro é um livro fantástico, tem um conhecimento que nós temos extraído dentro dessa lição nesse terceiro trimestre e temos aplicado nos dias de hoje que estamos vivendo Como nós já comentamos em outras lições que o livro de Levítico é um livro rejeitado por muitos cristãos mas quando paramos para examinar a fundo este livro nós tiramos lições maravilhosas para aplicação nos dias em que estamos vivendo Então antes de comentarmos as nossas lições eu quero te fazer alguns pedidos O primeiro é, aqui abaixo tem um botãozinho vermelho com o nome inscrever-se Então eu gostaria de te pedir para você clicar neste botão para se inscrever aqui no canal e dessa forma você vai receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal Tendo-se inscrito aqui no canal, o segundo pedido é Abaixo deste vídeo tem uma opção para você dar um joinha Então eu peço que você clique nesta opção de dar um joinha Porque isso faz com que o Youtube pegue o nosso vídeo e posicione melhor E com isso nós vamos ter um alcance maior de pessoas E isso vai nos ajudar, vai ajudar o crescimento do canal E eu alcançar um público maior para levar um pouco do meu conhecimento para ajudá-los na preparação das suas aulas para levar para a sua sala de aula E o terceiro pedido é que você compartilhe este vídeo Aqui abaixo tem opções para você compartilhar Você pode compartilhar tanto no Facebook como em outras redes sociais Compartilha também, pega o link e a URL deste vídeo E compartilha lá nos grupos do WhatsApp que você participa Nos grupos da sua igreja Para que nós possamos alcançar um público maior E você vai estar ajudando as pessoas a obter um pouco mais de conhecimento Então era isso que eu gostaria de pedir para você Deixa também um comentário Porque isso também ajuda no posicionamento do vídeo Se você deixa um comentário, o Youtube Ele conta isso como uma interação no vídeo E isso significa que o vídeo está sendo relevante E vai ajudar no ranqueamento do nosso vídeo Então vamos a mais uma lição Fogo estranho diante de Deus No dia 7, do dia 12 de agosto de 2018 O textuário diz E disse Moisés a Arão Isso é o que o Senhor falou, dizendo Serei santificado naqueles que se cheguem a mim E serei glorificado diante de todo o povo Porém Arão calou-se Levítico, capítulo 10, versículo de número 13 A verdade prática diz O Deus Santo requer de seus obreiros Uma postura igualmente santa, zelosa E de comprovada excelência Menos que isso é inaceitável A leitura bíblica em classe Se encontra no livro de Levítico, capítulo 10 Do versículo 1 até o versículo de número 11 As nossas lições bíblicas Elas sempre trazem três objetivos E é bom você passar para a sua classe Quais são esses três objetivos E você ministrar a sua aula Dentro de cada objetivo Cumprindo cada um desses objetivos Para que a sua aula possa ser completa Bem sabemos que em muitas igrejas O tempo para o professor ministrar a aula Ele é muito resumido E às vezes não dá para o professor Ele passar todo o conteúdo Diante de um tempo tão curto Mas se nós fizermos um resumo de cada tópico Vai dar para você passar Todos os objetivos da lição De uma forma que os seus alunos Eles entendam e depois eles busquem Se aprofundar mais Dentro desse conhecimento Nos tópicos que você vai abordar O primeiro objetivo é discutir os privilégios de Nadab e Abiú O segundo objetivo é mostrar os perigos De se colocar fogo estranho no altar do Senhor E o terceiro compreender o porquê do luto no Santo Ministério Esses são os três objetivos Dessa lição que vamos ministrar agora Nós podemos ver aqui na introdução Um versículo que está no livro de Gálatas Capítulo 6, versículo 7 Que diz Deus não se deixa escarnecer E temos também uma parte aqui Da introdução bem interessante Que eu gostaria de fazer a leitura com vocês Antes, ignorando a recomendação de Moisés Ofereceram fogo estranho ao Senhor Bem sabemos que Essa narrativa Baseado no livro de Levítico A respeito dos dois filhos de Arão Nadab e Abiú Que eles Por um descuido Por uma falta de zelo Uma falta de obediência Aquilo que Deus já tinha determinado Eles acabaram Negligenciando a vontade do Senhor E entrando lá No tabernáculo Para oferecer incenso E de forma inadequada E é exatamente isso que Vamos nos aprofundarmos nesta lição Sabermos que tipo de fogo estranho Foi esse que eles ofereceram E por que Deus os fulminou Por que Deus não deu Uma outra oportunidade para eles Vamos parar um pouco para meditar Nessas questões Para entendermos realmente o que aconteceu Ali naquele dia Porque o que os levou A tomar aquela atitude Passando por cima de De ordenanças Que o Senhor tinha dado para Moisés Para o seu pai E até mesmo para eles Porque quando Deus Falou E instruiu E os chamou Deus chamou Todos eles Eles estavam Presente lá no monte Quando a glória de Deus Se manifestou Ele estava Diante do Senhor Eles presenciaram E nós vamos Analisar os versículos Onde deixa muito bem claro Que eles não eram inocentes Eles eram homens Preparados Tinham sido instruídos Pelo próprio Senhor Tinham recebido instruções Do próprio Moisés E certamente Tinham recebido instruções Do seu pai Arão Mas mesmo assim Eles acabaram Tropeçando Cometendo um erro gravíssimo E que não foi tolerável Pelo nosso Deus Também vamos aprender Que fogo estranho Semelhante a esse Que Nadab e Abiú Ofereceram Lá no passado No Antigo Testamento Outros homens Também tiveram Uma postura Bem semelhante Como Foi o caso Dos filhos de Elis Sacerdotes Ofnis E Finéas Que também Desrespeitando A presença De Deus A santidade Do Senhor Acabaram Cometendo Erros Gravíssimos Que também Pode ser Considerado Como fogo Estranho Porque tudo Quanto Desagrada Ao Senhor E quebra Os seus Princípios É considerado Fogo estranho E nos dias De hoje Em que estamos Vivendo Nós temos Presenciado Bastante Isso em nosso Meio Muitas pessoas Muitos líderes Trazendo Para dentro Da sua igreja Inovações Inovações Essas Que podemos Considerá-las Como fogo Estranho Porque tudo Quanto Foge Dos princípios Da palavra De Deus Tudo Quanto Fere A santidade Do Senhor Logicamente É considerado Como Um fogo Estranho Mas nós Vamos entender Que esses Dois homens Nadab e Abiô Sacerdotes Que tinham sido Escolhidos Pelo Senhor Por ser Filho De Arão Eles Tinham A incumbência De dar Continuidade Ao ministério Sacerdotal Quando seu Pai Arão Ele Viesse a falecer Então eles Tinham uma Responsabilidade Muito grande E eles Também eram Homens Privilegiados Aqui o autor Da lição Ele deixa Muito bem Claro Que os Sacerdotes Eles Exerciam Essa função E era Era uma Função Honrosa Era uma Função Tão Honrosa Que ele Eles Eram Considerados Nobres E quando Nós vamos Analisar O conceito De nobreza O que faz Com que uma Pessoa Ou uma Família Ela seja Considerada Uma família Nobre Este conceito De nobreza Ele está Baseado Naquelas Famílias Que Tinham Um Status Diante Da sociedade Pessoas Muito Influentes Naquela Época Os Nobres Eram Considerados Pessoas Que tinham Terras Pessoas Que tinham Muitas Fazendas Pessoas Que tinham Muitas Riquezas É tanto Que Muitas Vezes Nós vamos Ver O Senhor Falando Através Da sua Palavra Acerca Dos Nobres Quando Em muitas Vezes Israel Judá Eles Foram Invadidos Pelos Seus Inimigos Como Por exemplo A invasão De Nabucodonosor Quando levou O cativo Para a Babilônia Ele levou Também Todos os Nobres Todas as Famílias Aquelas Pessoas Que Tinha Uma Educação Excelente Pessoas Que Eram Príncipes Pessoas Que eram Da realeza Todos Esses Eram Considerados Nobres Mas Quando Se Tratava Dos Sacerdotes Bem Sabemos Que Eles Tinha Que Vim Da Tribo De Levi Da Casa De Arão E Que Deus Determinou Que Os Levitas Não Teriam Heranças Porque Os Levitas Pertenciam Ao Senhor Mas Mesmo Sem Eles Terem Herança Sem Eles Terem Riquezas Possessões Deus Deu a Eles Esse Título De Nobreza Então Os Sacerdotes Eles Eram Homens Honrados Perante Deus Perante Os Homens Eles Eram Homens Que Carregavam Sobre Os Seus Ombros Uma Responsabilidade De Cuidar Das Coisas Do Senhor E Eram Homens Admirados Diante Da Sociedade Porque Não Era Um Cargo Que Qualquer Pessoa Podia Exercer Então Eles Eram Homens Honrados Eles Eram Considerados Nobres E As Funções Que Eles Exerciam Na Casa Do Senhor Nem Reis Tinham Esse Privilégio E Quando Nós Passamos A Meditar Nas Escrituras Nós Vamos Entender Que Em Alguns Momentos Alguns Homens Quiseram Tomar Para si Esta Honra A honra De Exercer A função Sacerdotal Sem ser Chamado Pelo Senhor E Acabaram Pagando O preço Saúl Quando Ele Estava Para Ser Reconhecido Ungido Como O Rei De Isael Ele Esperou Samuel Durante Seis Dias Samuel Deu Um Prazo De Sete Dias E Como Samuel Tardou Ele Viu Que As Pessoas Estavam Se Distanciando Indo Embora Ele Resolveu Assumir A Função De Sacerdote E Ofereceu Sacrifício E Com Isso Ele Foi Reprovado Diante De Deus E O Que Nos Faz Entender Que Nem Todos Tinham Esse Privilégio Nem Mesmo Aqueles Que Tinham Sido Chamados Para Reinar Em Israel Poderiam Colocar As Mãos Nas Coisas Santas Que Deus Tinha Determinado Exclusivamente Para Os Sacerdotes Nós Também Vamos Ver Mais Onde O Rei Uzias Ele Ele Deixou Que o Seu Coração Que Em Seu Coração Entrasse A Soberba O Orgulho Deus Tinha Engrandecido Ele De Uma Maneira Extraordinária Que O Rei Uzias Ele Acabou Pegando Incensário Entrando Dentro Do Templo Para Queimar Incenso Deus Foi Misericordioso Com O Rei Uzias Deus Podia Ter Matado O Rei Uzias Ali Da Mesma Forma Que Matou Nadab E Abiú Mas Deus Foi Misericordioso Com O Rei Uzias Ele Apenas Em Um Momento De Loucura Ele Entrou Na Casa Do Senhor Com Sacerdote Com Desprezo Ele Ficou Indignado Porque Ele Achava Que Sendo Rei Ele Tinha Direito De Queimar Incenso Na Presença Do Senhor E Naquele Mesmo Instante Deus Ainda Foi Misericordioso Apenas Feriu Ele Com Lepra E A Bíblia Vai Dizer Que Ele Viveu Leproso Todos Os Dias Da Sua Vida Sabe Por Que Porque Esta Era Uma Função Que Não Era Uma Função Restrita Para Os Sacerdotes Então Entendemos Aqui No Primeiro Tópico Os Privilégios De Nadab E Abiú Nadab E Abiú Eles Eram Homens Privilegiados Por Ter Nascido Na Casa De Arão E Que Iriam Dar Continuidade A Esse Ministério Sacerdotal Eles Carregavam Um Título De Nobreza E Carregando Esse Título De Nobreza Eles Tinham Que Entender Que A quem Mais É Dado Também Mais É Cobrado Deus Tinha Dado A eles Este Privilégio Privilégio De Nascer Em Uma Casa Que Foi Escolhida Pelo Senhor Para Servir Ao Senhor Uma Casa Que Tinha Sido Escolhida Pelo Senhor Para Representar O Senhor Diante Da Sua Nação E Também Diante Das Demais Nações Porque O Propósito De Deus Para Israel Era Fazer De Todo Israel Um Reino Sacerdotal Um Reino De Homens Que Representasse O Senhor Para As Demais Nações As Demais Nações Teriam Que Dizimar A Israel Como Um Reino Sacerdotal Como Eu Já Falei Em Outras Lições Que O Chamado Foi Para As Doze Tribos Mas Apenas Uma Tribo Se Prontificou E Atendeu Esse Chamado Deus Escolheu Essa Tribo E Fez Com Que As Demais Tribos As Onze Tribos Pagasse Dízimo A Tribo De Levi E Deus Disse Os Levitas Serão Meus Eu Serei A Sua Herança Então Isso É Um Privilégio Muito Grande Você Saber Que Deus O Próprio Deus Ele Se Encarrega De Cuidar De Você De Prover O Seu Sustento De Prover Tudo Que Você Precisa Um Privilégio Tão Grande Que Deus Tinha Dado Aos Levitas Um Privilégio Tão Grande Que Nadab Tinha Tinha Recebido Da Parte De Deus Mas Infelizmente Eles Não Souberam Valorizar O Ministério Desses Dois Homens Foi Muito Curto Foi Um Ministério Prematuro Por Causa Da Falta Da Vigilância O Seu Ministério Que Tinha Tudo Para Ser Um Ministério Longo E Próspero Um Ministério Abençoado Ele Podemos Assim Dizer Que Terminou Antes Mesmo De Começar Trazendo Para Os Dias De Hoje Podemos Aplicar Esse Mesmo Conceito De Nadab E Abiú Nos Dias De Hoje Na Vida De Muitos Homens E Mulheres De Deus Que O Senhor Tem Chamado Para O Ministério Tem Chamado Para Estar A Frente Da Sua Obra Você Já Imaginou Quantos Homens E Mulheres Deus Tem Chamado Tem Vocacionado Pessoas Que Receberam Da Parte Do Senhor Uma Vocação Pastoral Para Estar A Frente Do Povo E Tinha Tudo Para Ter Um Ministério Próspero Um Ministério Abençoado E Através Das Suas Vidas Ser Uma Fonte De Bênção Para A Vida De Milhares E Milhares De Pessoas E Até Começaram Bem No Seu Ministério Começaram Bem Na Sua Jornada Mas No Meio Da Sua Jornada Muitos Até Mesmo No Começo Da Sua Jornada Tropeçaram 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 Caíram Alguns Deixaram Que O Orgulho E A Soberba Invadisse O Seu Coração E Com Isso Acabaram Andando Por Caminhos Tortuosos Muitos Começam Bem E No Começo Mesmo Acabam Tropeçando E Caindo Outros Começam Bem E No Meio Da Sua Jornada Acabam Tropeçando E Outros Começam Bem E Da Prosseguimento Fazendo Um Trabalho De Excelência Mas No Final Acabam Se Perdendo Dentro Das Escrituras Sagradas Nós Podemos Ver Vários Casos Eu Posso Citar Para Vocês Dois Salomão Quando Ele Começou De Uma Forma Extraordinária Ele Não Pediu Riqueza Ao Senhor Ele Não Pediu A Morte Dos Seus Inimigos A Única Coisa Que Ele Pediu A Deus Fui Sabedoria Para Poder Entrar E Sair Para Poder Governar Bem O Reino Tão Grande Que Deus Tinha Entregado Em Suas Mãos Ele Se Achava Incapaz E Na Obrigação De Dar Continuidade Ao Reinado Do Seu Pai Davi Ele Não Poderia Ser Um Rei Inferior Ele Tinha Uma Responsabilidade Tão Grande Porque Ele Estava Sendo Sucessor De Um Grande Rei O Rei Davi Seu Pai Então Ele Tinha Com Obrigação De No Mínimo No Mínimo Fazer Igual Seu Pai Mas Tinha Que Se Esforçar Para Tentar Fazer Melhor Por Isso Que Quando Ele Olhou Para Seu Pai Para Davi Para Todos Os Seus Feitos A Forma Como Davi Tinha Governado E Agora Ele Se Sente Pequeno E Ele Se Sente Incapaz De Dar Prosseguimento A Todos Os Feitos De Davi E Ele Não Foi Nada Bobo Diante Do Autor E Criador De Todas As Coisas O Deus Chega Se Revela Para Ele Diz O Que Tu Queres Me Pede O Que Tu Queres Ele Já Tinha Este Peso Sobre Seus Ombros E Na Sua Mente De Fazer Um Trabalho De Excelência Conforme Seu Pai Davi Para Não Manchar O Nome Do Seu Pai Pediu Sabedoria Começou De Uma Forma Extraordinária Mas Nós Vamos Ver Que No Final Ele Tropeçou Ele Caiu Quando Começou A Tomar Muitas Mulheres De Várias Outras Nações Mulheres Idólatras Mulheres Que Tinham Outros Deuses E Que Levou O Rei Salomão A Adorar Esses Falsos Deuses Hoje Em Acontece Muito Isso Quantos Pregadores Itinerantes Nós Temos Visto Aí Afora Trazendo Escândalos Para O Evangelho Homens Que Deus Deu Uma Chamada Deus Deu Um Dom Um Talento Colocou Eles A Frente De Um Povo Para Ele Ser Espelho Para Ele Representar O Senhor Aqui Na Terra Porque A Nossa Função Aqui Na Terra É De Embaixador Representamos Um reino Que É O Reino Celestial Estamos Nesta Terra Mas Não Fazemos Parte Desta Terra Estamos Aqui Como Peregrinos E Forasteiros Estamos Aqui Apenas De Passagem Estamos Estamos Aqui Como Embaixadores De Cristo Representando O Reino Dos Céus Aqui Na Terra Em Outras Palavras Nós Somos Espelhos Para Essa Nação Ou Essas Nações Então Muitos Homens Que Começaram Bem Acabaram Tropeçando Largando As Suas Esposas Entrando Em Novos Casamentos E Arruinando A Sua Imagem Arruinando Seu Ministério O Que Dizer De Uma Pregadora Foi Pregadora Do Evangelho Genuíno Uma Missionária Lana Holden Que Começou Bem Seu Ministério Pregando Em Vários Congressos Pregou No Maior Congresso De Missões Do Mundo Que É Os Gideões Da Última Hora Considerada Por Muitos O Maior Congresso De Missões Do Mundo E Ela Teve O Privilégio Ela Teve É Essa Oportunidade De Ministrar Nos Gideões Deus Deu O Privilégio Para Ela De Viajar Por Vários Países Ministrando A Palavra Do Senhor Mas No Decorrer Da Sua Jornada Ela Acabou Tropeçando Caindo E Até Hoje Não Se Levantou Hoje Ela Tem Mésbicas E Ela E Ela Prega Um Falso Evangelho Dizendo Que A Prática Homoafetiva Não É Condenada Pelo Senhor Tudo Isso É Fogo Estranho Diante De Deus Você Quebrar Os Princípios Do Senhor Você Pregar Um Outro Evangelho Isso É Uma Apostasia Isto É Fogo Estranho Então Nós Podemos Ver Quando Nós Analisamos O Livro De Levítico Alguns Fatos Que Aconteceram Nós Vamos Meditar E Extrair E Aplicamos Nos Dias De Hoje Nós Entendemos Que O Livro De Levítico Ele É Um Livro Atual Porque A Palavra Do Senhor Ela É Nova A Cada Manhã Ela Não Fica Velha A Palavra De Deus Ela Não Se Renova Ela É Nova É O Que Se Renove Aquilo Que Ficou Velho Mas A Palavra De Deus Permanece Nova Então O Livro De Levítico Ele É Um Livro Atual Cujo Tema Central É Santidade E O Que Aconteceu No Ministério De Nadab E Abiú O Ministério Precoce Deles Tem Acontecido Muito E Cada Vez Em Uma Escala Maior Nos Dias Em Que Estamos Vivendo Escândalos Acima De Escândalos E Hoje No Tempo Da Tecnologia Onde As Pessoas Fazem Questão De Pegar Os Escândalos E Expor Na Internet No Youtube Nas Redes Sociais Para Todo Mundo Ver Tem Vários Casos De Escândalos No Youtube É Igrejas Onde O Seu Pastor Presidente Acumulou Dívidas Altíssimas E Agora Justiça Ministério Público Está Tomando Os Templos Imagine Você Que Trabalha Duro E Você Pela Fé Você Dá O Seu Dízimo A Sua Oferta Para Que Os Pastores Construam Templos Construa Sua Igreja Você Tem O Desejo De Estar Congregando Em Uma Igreja Uma Igreja Bonita Com Bancos Bem Organizados Ventiladores Ar Condicionado Um Bom Som E De Uma Hora Para Outra Você Recebe Esta Notícia Que A Justiça Vai Tomar O Tempo Que Você Não Vai Ter Mais Um Local Para Congregar Porque O Seu Líder Ele Acabou Acumulando Dívidas Altíssimas Sabe Lá Deus Com Que E Agora A Justiça Está Para Tomar Está Tomando Os Tempos São Ministérios Fadados Ao Fracasso Ministérios Já Fracassados Por Que Porque Deixaram De Observar Os Princípios Baseados Na Palavra De Deus Homens Que Muitas Vezes Estão Em Busca Somente De Estatos De Posições E De Privilégios Mas Por Causa Dos Privilégios Por Causa Dos Estados Das Posições Acabam Passando Por Cima Dos Princípios Da Palavra Acabam Passando Por Cima Das Ordenanças Do Senhor E Acabam Pagando Preço Altíssimo Ministérios Que Terminam Cedo Demais Pessoas Que Tinham Tudo Para Ter Um Ministério Próspero Um Ministério Abençoado Mas Que Fracassam Por Dar Ouvido Ao Seu Próprio Eu Aos Seus Próprios Desejos As Suas Próprias Vontades Desprezando 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 Palavra Do Senhor Agora Veja Só O Que O Autor Diz No Terceiro Subtópico Quando O Senhor Outorgou A Lei A Israel Por Intermédio De Moisés Lá Estavam Nadab e Abiú Juntamente Com No Monte Sagrado Presenciaram A Manifestação Da Glória Divina Êxodo 24 O Versículo 9 10 Além Disso Foram Testemunhas Oculares Da Aliança Que O Senhor Firmara Com Os Filhos De Israel Êxodo 24 8 Enfim Nadab e Abiú Tiveram O Privilégio De Testemunhar O Estabelecimento Do Pacto Entre Deus E O Seu Povo Então Perceba Que Eles Não Eram Homens Inocentes Eles Não Eram Homens Leigos Eles Estavam A Par De Todas As Ordenanças Do Senhor Porque No Momento Do Chamado Eles Estavam Presente Nós Vamos Ver Aqui Neste Neste Capítulo 24 De Êxodo Preste Bastante Atenção Depois Disse A Moisés Sobe Ao Senhor Tu E Arão Nadab E Abiú E Setenta Dos Anciãos De Israel Inclinaivos De Longe Veja Que Aqui O Próprio Deus Está Pedindo Para Moisés Subir Ao Monte E Levar Juntamente Com Ele Arão Nadab Abiú E Mais Setenta Anciões De Israel Nós Ótima Parte Diz Mas Viram A Deus E Comeram E Beberam Agora Veja Só O que Está Escrito No livro De Êxodo No capítulo De Número Trinta O Versículo Sete Ao Nove Olha só As Instruções Bem Detalhadas Que Deus Tinha Dado E Arão Sobre Ele Queimará O Incenso Das Especiarias Cada Manhã Quando Põe Em Orde As Lâmpadas O Queimará E Acendendo Arão As Lâmpadas A Tarde O Queimará Esse Será Incenso Contínuo Perante O Senhor Pelas Vossas Gerações Olha o Versículo Nove Não Oferecereis Sobre Ele Incenso Estranho Nem Holocausto Nem Oferta Nem Tampouco Derramareis Sobre Ele Libações Veja Bem que Aqui Foram Ordenanças Bem Claras Bem Detalhadas E A Função De Queimar O Incenso Pertencia A Arão Sumo Sacerdote E Deus Ordenou Que Não Queimasse Nenhum Incenso Estranho Tinha Que Ser Tudo De Acordo Com Aquilo Que Deus Já Tinha Determinado Deus Já Tinha Dado Uma Receita Com Todos Os Ingredientes Que 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 Aquele Incenso Aquelas Aquele Perfume Aquela Especiarias Que Fosse Utilizada Para Fazer Incenso Não Poderia Ser Utilizado Em Nenhum Outro Local Somente Para O Senhor Então Deus Ele é Um Deus Que Ele Ele Tem Todo O Cuidado Ele Zela Pela Sua Santidade E Ele Sempre Dá Instruções Bem Detalhadas A Bíblia Diz Que O Senhor Não Faz Nada Se Antes Revelar Os Seus Santos Os Profetas E Se Deus Ele Não Faz Nada Se Antes Revelar Os Seus Santos Os Profetas Deus Ele Não Fulminou Nadab Abiú É Sem Que Eles Tivessem Sido Avisado Antes Eles Tinham Sido Avisado Antes Mas Mesmo Sendo Avisados Mesmo Eles Sendo Conhecedores Eles Transgrediram Eles Desobedeceram As ordenanças De Deus Eles Quebraram Princípios E Deus Não Os Poupou Vamos lá Vamos mais adiante Para o fogo estranho Que é o tema Da lição Então No primeiro Tópico Nós já entendemos Que Nadab Abiú Filhos De Arão Eram Sacerdotes Eles Tinham O privilégio De exercer A função Sacerdotal Eles Iriam Dar Continuidade Ao Ministério Sacerdotal Quando Seu Pai Arão Chegasse A óbito Eles Iriam Dar Continuidade A esse Ministério Da mesma Forma Que Alfinis E Finés Dariam Continuidade Ao Ministério Sacerdotal De Eli Quando Eli Falecesse E Nenhum Desses Quatro Homens Tiveram O privilégio De dar Continuidade Ao Ministério Ao Ministério Sacerdotal Que Seus Pais Exerciam Nadab e Abiú Foram Fulminados Pelo Senhor Alfinis e Finéas Podemos Assim Dizer Que Também Foram Fulminados Pelo Senhor Quando Eles Caíram Diante De Uma Batalha Lá Na Presença Dos Filhos Deus Mas O Tópico De Número Dois Diz Fogo Estranho No Altar Três Atitudes Marcaram Interpretações No Da manhã Tinha a Obrigação De Colocar a Lenha De Retirar A Cinza E Manter Aquele Fogo Aceso Nós Vamos Ver No Livro De Levítico Capítulo Seis O Versículo Doze Em Diante O Fogo Pois Sobre O Altar Arderá Nele Não Se Apagará Mas O Sacerdote Acenderá Lenha Nele Cada Manhã E Sobre Ele Porá Em Orde O Holocausto E Sobre Ele Queimará A Gordura Das Ofertas Pacíficas Treze O Fogo Arderá Continualmente Sobre O Altar Não Se Apagará Então Preste Atenção Que O Altar Ele Tinha Que Permanecer Aceso O Fogo Tinha Que Continuar Permanecer Aceso No Altar E Os Sacerdotes Tinham A Obrigação De Manter Aquela Chama Acesa Eles Tinham Que Ir Lá Tirar A Cinza Colocar Lenha Para Que O Fogo Não Se Apagasse E Sempre Que Eles Fosse Entrar Lá No Tabernáculo Quando Quando Eles Entrassem No Altar De Incenso Que Só Podia Ser Queimado Incenso Naquele Altar Eles Tinham Que Acender Seus Incensários Com As Brasas Tiradas Desse Altar Que O Próprio Deus Tinha Mandado Fogo Se Eles Pegassem Fogo De Qualquer Outro Local A Não Ser Deste Altar Era Considerado Uma Abominação Se O Próprio Arão Como Sumo Sacerdote Que Tinha A Função De Queimar O Incensário Os Seus Filhos Não Tinham Essa Obrigação Não Tinham Esse Direito Por Isso Que O Autor Está Aqui Dizendo Que Um Dos Erros Dele Foi A Impaciencia Impacientaram E Sem Qualquer Temor Apresentaram Fogo Estranho No Altar Sagrado Então A Primeira Interpretação É Essa Eles Pegaram Fogo De Outro Local Por Achar Que Não Existia Uma Diferença Tudo É Fogo Então Deus Não Vai Se Incomodar Tanto Fazer Pegar O Fogo Ali Do Altar Como Pegar O Fogo De Outro Local Essa É A Primeira Interpretação Para O Fogo Estranho Que Eles Ofereceram Diante Do Senhor Ou Seja Eles Tiraram Brasas De Outro Local Que Não Foi O Altar De Holocausto Que Não Foi O Fogo Genuíno Que Deus Tinha Mandado Sobre A Segunda Interpretação É A Seguinte Eles Se Embriagaram E Somente Pelo Fato De Eles Se Embriagarem Eles Não Tinham Autoridade Para Entrar No Tabernáculo Então Nós Vamos Ver Aqui No Livro De Levítico Para ser Mais Preciso Levítico Capítulo 10 Versículo 8 E 9 Presta Atenção No Que Esses Versículos Dizem E Falou O Senhor Arão Dizendo Vinho O Bebida Forte Tu E Teus Filhos Contigo Não Bebereis Quando Entrades Na Tenda Da Congregação Para Que Não Morrais Estatuto Perpétuo Será Isso Entre As Vossas Gerações Então Baseado Nesses Versículos Dá-se A Entender Que Ambos Tinham Se Embriagado E Tinham Perdido O Horário E Com Isso Pelo Fato De Eles Terem Se Embriagado E Terem Perdido O Horário Ou Se É Como Se Eles Estivessem Fazendo De Forma Relaxada Tem Um Versículo Que Diz Que Maldito Aquele Que Faz A Obra Do Senhor Relaxadamente Então Era Como Se Eles Estivessem Fazendo Por Obrigação E Mais Não Por Amor Quando Passamos A Fazer A Obra De Deus Como Uma Obrigação Ou Como Um Fardo E Não Mais Com Amor Não Mais Com Dedicação Fazemos Somente Para Sermos Vistos Ou Somente Pelos Privilégios Para Permanecermos Ali A Frente Por Causa Das Honrarias Isso É Você Fazer A Obra Do Senhor Relaxadamente Então A Bíblia Diz Que É Maldito Você É Maldito Quando Você Faz A Obra Do Senhor Relaxadamente Então A Segunda Interpretação É Essa Eles Se Embriagaram E Entraram No Lugar Santo Onde Não Deveriam Entrar E Com Isso Deus O Considerou Fogo Estranho E Dá-se A Entender Por Que No Mesmo Capítulo Onde Acontece Esse Episódio Onde Deus Mata Os Dois Filhos De Arão O Versículo Oito E o Nove Deus Agora Traz Essas Ordenanças Vinho Ou Bebida Forte Tu E Teus Filhos Contigo Não Bebereis Quando Entrades Na Tenda Da Congregação Então Os Estudiosos Eles Fazem Uma Ligação Destes Versículos Com O Caso O O Corrido No Mesmo Contexto Porque Você Vai Ver Que Isto Aqui Está No Mesmo Contexto Primeiro Vem a Morte E Depois Vem Essa Advertência De Deus Para Arão Se O próprio Arão Sendo Sumo Sacerdote Ele Entrasse Para Queimar Incenso Se Ele Tivesse Embriagado Se Ele Tivesse Tomado Bebida Foque Deus Também Mataria Ele Porque Ele Estaria Profanando O Lugar Santo Então Meus Amados Nós Podemos Pegar Este Caso Ambas As Interpretações A Primeiro A Brasa Não Tirada Do Altar Tirado De Outro Local Quanto Você No Caso Eles Terem Se Embriagado E Tentar Fazer A Obra Do Senhor De Forma Relaxada Nos Dias De Hoje Trazendo Para A A Pessoal Não É Diferente Do Que Tem Acontecido Dentro De Muitas Igrejas Pastores Obreiros Cooperadores Muitas Vezes À Frente Da Obra Somente Por Causa Do Estado Não Tem Um Mínimo De Amor Pela Vida Das Ovelhas Não Tem Nenhum Zelo Pela Casa Do Senhor Pela Obra Do Senhor Mas Somente Pelo Fato Da Honraria De Ser Chamado De Pastor De Ser Chamado De Presbítero De Ser Chamado De Diácono De Auxiliar Dirigente De Círculo De Oração Coordenador De Mocidade De Senhoras Senhores Superintendente De Escola Dominical Professores E Enfim Somente Por Causa Do Cargo Dos Privilégios Que Na Verdade Os Pastores Dirigentes De Círculo De Oração Principalmente Aqueles Que Estão A Frente Da Obra Como É O Caso Do Ministério Pastoral As Dirigentes De Círculo De Oração E Outros Cargos Mais Elevados Como Presbitério Diaconato Pessoas Que É Uma Função Honrosa Olha Só O que A Bíblia Ela Ela Vai Dizer Acerca Daqueles Que Desejam Trabalhar No Ministério Na Casa Do Senhor Primeiro Timóteo Capítulo De Número 3 O Versículo 1 Diz Esta É Uma Palavra Fiel Se Alguém Deseja O Episcopado Excelente Obra Deseja Mas Existe Também O peso Da Responsabilidade Porque A quem mais é dado Mais é cobrado Então As pessoas Muitas vezes Visam somente Os privilégios As honrarias Os títulos Os aplausos Mas Não sabendo Eles Ou sabendo E fingindo Que não Sabem Eles Estão Enganando A si Mesmo E trazendo Sobre si A própria Condenação Porque Maldito Aquele Que faz A obra Do Senhor Relaxadamente Mas Vamos Um pouco Mais Adiante Veja bem O que está Escrito No livro De Primeiro Samuel Primeiro Samuel Capítulo De Número Quinze O Versículo De Número Vinte Porém Samuel disse Tem porventura O Senhor Tanto prazer Em holocausto E sacrifício Como em que se Obedeça A palavra Do Senhor Eis Que O obedecer Melhor Do que O sacrificar E o atender Melhor Do que A gordura De carneiro Em outras Palavras O que Deus Mais requer Do seu povo É Obediência A sua Palavra A partir Do momento Que você É obediente A palavra Do Senhor Você Cumpre As outras Ordenanças Porque Se você É Obediente A palavra Do Senhor Você vai Ser santo Você vai Amar O seu próximo Você Vai Santificar A sua vida Você vai Fazer Tudo quanto Agrada ao Senhor Porque é isso Que nós Aprendemos Quando nós Examinamos As escrituras E quando nós Não examinamos As escrituras Sabe o que ela diz Errais Por não Examinar As escrituras O meu povo Foi destruído Ou o meu povo Elevado Cativo Por que ele Faltou Conhecimento Conhecimento De que Conhecimento Da lei Do Senhor Das escrituras Então Para Deus Importa mais Você obedecer A sua palavra Do que você Oferecer Sacrifícios Muitas Muitas vezes Somente Para se Amostrar Para mostrar Que você É aquele Que mais Contribui Na igreja Para mostrar Que você É aquele Que não Falta Culto Para mostrar Que você É aquele Que está Presente Em todos Os ensaios Para mostrar Que você É aquele Que mais Presta Serviço Mas De nada Adianta Você fazer Todas Essas Coisas De nada Adianta Você está Presente Em todos Os cultos De nada Adianta Você Ser Um dizimista Ser Um ofertante Assido Se você Não obedece A palavra Do Senhor Se você Faz essas Coisas Somente Para ser Visto Pelos homens Para Ter o seu Nome Citado Para Receber Tapinha Nas costas Mas Do que Adianta Você Tentar Agradar Ao Homem Do que Adianta Você Tentar Agradar As Pessoas Que Estão Ao Seu Redor Se Você Está Sendo Desobediente A Deus Saúl Tentou Agradar As Pessoas Que Estavam Ali Ele Queria Ver No Rosto Das Pessoas O Sorriso A A Quando Ele Fosse Ungido Mas Ele Quebrou Um Princípio Importantíssimo Que Foi Desobedecer A Deus E Deus Ele Não Se Agrada Daqueles Que Desobedecem A Sua Palavra Veja Bem Vamos Ler Ainda No Livro De Tiago Capítulo 5 Versículo 14 Está Alguém Entre Vós Doente Chame Os Presbíteros Da Igreja E Orem Sobre Ele Ungindo Com Azeite Em Nome Do Senhor Pois é Por que Você Está Lendo Este Versículo Porque Faz Parte Dessa História Como Assim Um Dos Erros Que Eles Cometeram Foi Impacientaram Ou Se Ou seja A Impaciência Eles Tentaram Exercer Uma Função Que Não Lhe Competia Imagine Que Pelo Menos Na Assembleia De Deus Nosso Ministério Missão Não É Permitido A Nenhum Obreiro Abaixo Do Presbitério Ungir Ninguém Com Óleo Nem Nenhum Objeto Somente Presbíteros Evangelistas E Pastores Tem A Autorização De Orar Pela Pessoa E Ungir Ela Com Óleo Agora Imagine Que Alguém Chama Uma Dirigente De Círculo De Oração Ou Chamam Auxiliar Um Diácono Para E Orar Por Enfermo E Manda Esse Diácono Ou Esse Auxiliar Ou Essa Dirigente De Ciclo De Oração Leva O Óleo Ungido Para Ungir Essa Pessoa Se Essa Pessoa Toma Essa Atitude De Ungir Ela Está Quebrando Um Princípio Porque Ela Não Tem Essa Autorização E É Até Passivo De Uma Advertência E Se Ela Continuar Fazendo Isso Pode Até Ser Disciplinada Por Desobediência Por Estar Exercendo Uma Função Que Ela Não Tem Autorização Para Exercer Se Era Uma Função Do Sumo Sacerdote Queimar O Incenso Lá No Lugar Santíssimo O Que Cabia A Nadab Abió Pegar O Incensário E Na Verdade Diz Que Eles Pegaram Seus Próprios Incensários Não Foi Nem O Incensário Que Já Tinha Sido Consagrado Para Que O Sumo Sacerdote Queimasse O Incenso Eles Quebraram O Princípio Quando Eles Tentaram Usurpar Uma Uma Função Um Cargo Que Ainda Não Era Chegado A Sua Hora Então Eles Iriam Mais A Frente Exercer A Função De Sumo Sacerdote Quando Seu Pai Falecesse Mas Enquanto Seu Pai Estivesse Vivo Ele Tinha Que Respeitar A Autoridade Do Seu Pai Ele Tinha Que Respeitar O Seu Pai Como Superior Por Por Dois Motivos Primeiro Por Ser Seu Pai Ele Já Devia Respeitá-lo Como Superior Segundo Por Ser Sumo Sacerdote Ou Seja Ele Estava Um Nível Acima Na Hierarquia Da Mesma Forma Que Um Pastor Ele Tem Um Cargo Hierárquico Mais Alto Mais Elevado Do Que Um Presbítero Em Outras Palavras O Presbítero Ele Bate Continência Para O Pastor Ou Seja Ele É Submisso Ao Pastor Da Mesma Forma Na W Eles Tinham Esse Tinham Que Ter Esse Respeito Pelo Seu Pai Como Pai E Como Sumo Sacerdote E Aguardar O Seu Momento Chegar A Sua Vez Não Se Precipitar Não Querer Usurpar O Lugar Do Seu Pai A Posição Do Seu Pai Trazendo Para Os Dias De Hoje Cada Um De Nós Temos Que Aguardar O Nosso Tempo Respeitar Os Nossos Companheiros Aqueles Que Deus Colocou A Frente Da Obra E Não Tentar Tomar A Posição Deles Não Achar Que Você É Melhor Que Você Prega Melhor Que Você Tem Mais Conhecimento Que Você É Mais Preparado Que Era Você Que Deveria Estar Ali A Frente Não Ele Ou Ela Mas Respeitar Respeitar A posição Dos Seus Líderes E Aguardar O Seu Tempo Porque Se Ainda Não Chegou O Seu Tempo É Porque Deus Ainda Está Lhe Preparando É Porque Você Ainda Precisa Aprender Mais Com O Senhor Então Veja Que São Princípios Importantíssimos Lições Extraordinárias Que Nós Tiramos Do Livro De Levítico E Pode Ser Aplicado Nos Dias De Hoje Sim Com Certeza Sem Sombra De Dúvida Cada Um Permaneça Na Vocação Que Foi Chamado Mas Hoje Em Dia Nós Vemos Em Nossas Igrejas E Por A Fora Pessoas Que Não Têm A Mínima Capacidade Para Liderar Mas Querendo Liderar Pessoas Que Não Têm A Mínima Capacidade Para Pastorear Mas Querendo Pastorear E Por Que Não Dizer Que Muitos Que Também Não Têm Condições De Pastorear Mas Que Estão Pastoreando E Isso Muitas Vezes Acaba Incomodando A Outras Pessoas E Às Vezes Por Falta De Conhecimento Por Falta De Sabedoria Acaba Se Levantando Contra Os Seus Ungidos Porque Nós Precisamos Entender Da Seguinte Forma Se Aquela Pessoa Está À Frente Da Obra Mas Ela Não Está Preparada Não Sou Eu Nem Você Que Vai Se Encarregar De Tirar Ela Se Ela Não Está Preparada Se Ele Não Está Preparado Quem Vai Tirar Ele Quem Vai Tirar Ela É Deus No Tempo Do Senhor E Cabo Você Pode ser Mais Preparado Mas Ainda Que Você Mesmo Que Você Tenha Uma Faculdade Uma Pós Graduação E O Seu Líder Aquele Que Está A Sua Frente Pastoreando Ele Seja Um Analfabeto Ele Não Tenha Segundo Grau Ele Não Tenha Nenhum Curso Técnico Mas Foi Deus Que Colocou Ele Lá E Você Precisa Respeitar Aí Se Não Foi Deus Que Colocou Ele Lá Se Se Alguém Colocou Ele Lá Por Apadrinhamento Não Importa Nada Acontece Sem Que Seja Permitido Por Deus Se Ele Está Lá E Está Despreparado Se Ela Está Lá E Está Despreparada Não Importa O Importante É Que A Minha E A Sua Obrigação É Orar Para Que Deus Faça A Sua Vontade Que A Vontade Do Senhor Prevaleça Sobre As Nossas Vontades Mas Não Tentar Usurpar O Cargo Dos Nossos Líderes Dos Nossos Pastores Dos Nossos Presbíteros Diáconos Dirigentes De Ciclo De Oração E Enfim Esse É Um Princípio Um Conceito Que Pode Ser Aplicado Em Todas As Áreas De Nossas Vidas Não Somente Dentro Da Igreja No Ministério Mas Também Dentro Dos Nossos Trabalhos Dos Nossos Empregos São Dos Seus Líderes Seus Gerentes Coordenadores Supervisores E Enfim É Um Conceito Que Pode Ser Aplicado Em Todas As Áreas De Nossa Vida Aguarde Seu Tempo E Continue Fazendo O Seu Melhor Porque O Seu Trabalho Não É Vão No Senhor Olha O Versículo 58 Portanto Meus Amados Irmãos Sede Firmes E Constante Sempre Abundantes Na Obra Do Senhor Sabendo Que O Vosso Trabalho Não É Vão No Senhor Se Você Não Está Sendo Honrado Não Está Sendo Reconhecido Pelo Homem Não Importa Continue Fazendo O Seu Melhor Porque O Seu Trabalho Não É Vão No Senhor O Homem Pode Não Está Te Vendo Não Está Te Enxergando Não Está Dando O Devido Valor Que Você Merece Mas Você Não Está Fazendo Para O Homem Você Está Fazendo Para Deus Então Não Espere Recompensas Humanas Honrarias Humanas Porque O Homem É Falho O Homem Se Esquece Mas Então No Tempo Certo Deus Ele Vai Se Encarregar De Te Honrar Da Mesma Forma Que Mardoqueu Ele Foi Honrado Naman Queria Acabar Com A Sua Vida Tirar A Sua Vida Desmoralizá-lo Mas O Que Foi Que Aconteceu Ele Permaneceu Dentro Da Vontade De Deus E No Tempo Certo A Foca Que Foi Preparada Para Mardoqueu Serviu Para O Próprio Amã E Deus Deu Vitória Ao Seu Servo Porque Ele Permaneceu Fiel Ele Continuou Acreditando Então Continue Acreditando E Fazendo O Seu Melhor Não Melhor Para Você Mas O Melhor Para O Reino De Deus Não Procure Fazer O Melhor Para Si Mas Procure Fazer O Melhor Para Deus Não Procure Fazer Aquilo Que Lhe Agrada Mas Procure Fazer Aquilo Que Agrada Primeiramente Ao Senhor E Que Está Dentro Das Suas Limitações E Para Finalizar O Terceiro E Último Tópico Luto No Santo Ministério Você Já Imaginou A Dor Da Perda De Um Filho Agora Imagine A Dor Da Perda De Dois Filhos Em Um Único Dia Nós Podemos Ver Casos Na Bíblia De Um Homem Que Em Um Dia Só Ele Perdeu Dez Filhos Foi Nosso Irmão Jó Imagine A Situação Daquele Homem Em Um Único Dia Ele Começa A Ver Seu Mundo Desmoronar Ver Seu Mundo De Cabeça Para Abaixo E Ele Faz Uma Análise Uma Reflexão De Tudo Que Ele Tinha Feito E Ele Não Encontra Nada Que Ele Tivesse Feito Que Desagradasse A Deus De Uma Tal Maneira Para Que Todo Aquele Sofrimento E Do Viesse Sobre A Sua Vida Foi Algo Que O Nosso Irmão Jó Ele Passou E Que Nenhum De Nós Desejaríamos Passar Uma Dor Muito Grande A Perda De Dez Filhos Quando Nós Vemos Uma Pessoa Perder Um Filho Uma Mãe Um Pai É Uma Tristeza Tremenda Quando Você Perde Um Parente Um Irmão Um Tio Uma Tia Um Primo É Uma Dor Tremenda Agora Imagine Perder Dois Filhos Em Um Único Dia Agora Imagine Você Não Poder Demostrar Sentimentos Porque Deus Agora Chega E Diz Moisés Chega Para O Seu Irmão Arão E Diz Olha Não É Para Sua Cabeça Sua Barba Não É Para Você Rasgar Suas Vestes Não É Para Você Tirar Um Luto Pela Morte Dos Seus Filhos Não Faça Isso Para Que Deus Não Venha Se Ir Contra Você E Matar Você Também E Agora Arão Mesmo Diante Daquela Situação Perder Os Seus Dois Filhos Ele Tinha Que Se Recompor E Lidar Com Aquela Situação Como Se Nada Estivesse Acontecendo O Que Eu Aprendo Com Isso Trazendo Para Os Dias De Hoje Que Existe Situações Em Vidas Situações Que Muitas Vezes Vem Para Nos Abater Situações Que Vem Para Nos Entristecer E Que Nós Que Estamos A Frente Que Estamos Liderando Temos Que Saber Lidar Com Essas Situações E É Muito Difícil Eu Sei Que É Difícil Mas Quando Meditava Nesta Palavra Eu Tirava Este Conceito Este Aprendizado Que Nós Como Líderes Não Podemos Demostrar Fraqueza Diante Do Povo Diante Da Igreja A Igreja Não Pode Olhar Para O Seu Pastor Para Os Seus Líderes E Ver Homens Fracos Não Tem Que Olhar Para Os Líderes E Ver Homens Preparados Que Sabe Lidar Com Situações Emocional E Se Portar Com Postura Diante Do Povo Imagine Agora Que Está Acontecendo Algo No Meio Da Igreja Uma Tragédia E O Pastor Está Sendo Mais Fraco Do Que Os Seus Próprios Liderados A Quem A Igreja Irá Recorrer Para Buscar Uma Palavra De Consolo De Conforto Se O Seu Pastor Se Seus Líderes Estão Mais Abatidos Do Que Eles Este É O Conceito Que Eu Tiro Dessa Deste Caso Dessa História Que Os Líderes Eles Têm Que Saber Lidar Com O Seu Emocional O Líder Ele É Diferente O Líder Ele Precisa Ter Controle Emocional O Líder Não Pode Demostrar Fraqueza Diante Do Povo Então Este É Um Conceito Que Você Pode Levar Para Sua Sala De Aula Arão Ele Não Teve Direito Ao Luto Pela Morte Dos Seus Dois Filhos E E Que O Autor Da Lição Ele Diz Certos Tipos De Luto Servem Apenas Para Enfraquecer O Povo De Deus E Levá-lo A Dispersão Então Temos Que Sabermos Nos Posicionarmos Como Líderes Diante De Algumas Situações Que Acontece No Meio Do Povo É Que Outra Hora Em Outros Tempos Poderia Nos Abater Poderia Nos Deixar Cabisbaixo Triste Mas Quando Passamos A Exercer Uma Função De Líder O Senhor Ele Nos Dá Uma Capacidade Para Sabermos Lidar Com Determinadas Situações Eu Não Estou Aqui Dizendo Que O Líder Ele É Um Homem De Ferro Que Ele Não Tem Sentimento Não Não É Isso Que Eu Estou Dizendo Eu Não Estou Aqui Dizendo Que O Líder Ele Não Pode Chorar Pode Mas Ele Tem Que Saber Se Posicionar Diante Do Povo De Uma Forma Que Não Demostre Fraqueza Faça Que Nem Aquele Aconselhamento De Jesus Entra No Teu Quarto Insecreto Fala Com Teu Pai Chora Desabafa Esperdeia Lá No Quarto Trancado Nos Pés Do Teu Pai Mas Diante Do Povo Faz Igual Salmo O Choro Pode Durar A Noite Inteira Mas A Alegria Vem Pela Manhã Chora No Oculto Mas A Presença Do Povo Ria E Demostra Que Você Está Bem Que Você Está Forte Porque Deus Tem Te Dado Graça Para Suportar Deus Tem Te Dado Graça Para Você Superar As Situações Da Vida Então Meus Amados Que Venhamos Aprender Com Nadab Abiú Com Arão Que Quando Nós Aceitamos A Cristo Como Único E Suficiente Salvador As Nossas Vidas Elas São Mudadas Então Nós Não Podemos Servir A Deus De Qualquer Maneira Não Se Pode Fazer A Obra Do Senhor De Qualquer Forma Foi Por Isso Que Lá No Livro De Timóteo No Capítulo De Número 1 Timóteo Capítulo 4 Versículo 1 e 2 Mas Expressamente Diz Que Nos Últimos Tempos Apostatarão Alguns Da Fé Dando Ouvidos A Espírito Enganadores E A Doutrinas De Demônios Pela Hipocrisia De Homens Que Falam Mentiras Tendo Cauterizada A Sua Própria Consciência Então Veja Isso Está Acontecendo Vem Acontecendo E Vai Acontecer Em Então Os Homens Serão Amantes De Si Mesmo E Irão Andar Segundo As Suas Próprias Doutrinas E Alguns Até Seguindo Doutrinas De Demônios Por Por Que Nós Temos A Obrigação De Todos Os Dias Meditarmos Nos Aprofundarmos No Conhecimento Na Meditação Da Palavra Para Não Sermos Levados Por Qualquer Vento De Doutrina Eu Espero Que Essa Lição Ela Tenha Agregado Valor A Sua Vida Que Venhamos Procurar Sermos Obreiros Aprovados Diante Do Senhor Que Não Tem Do Que Se Envergonhar E Que Maneja Bem A Palavra Do Senhor Que Venhamos Fazer A Obra Do Senhor Com Excelência Diferente De Nadab E Ofenis E Finéas E Até Mesmo Do Sacerdote Eli Que Com o Passado Tempo Ele Também Já Não Estava Mais Fazendo A Obra Do Senhor Da Forma Como Deveria Não Tinha Mais Expulso Não Tinha Mais Autoridade Para Corrigir Os Seus Filhos Deixando Seus Filhos Fazer A Obra Do Senhor Relaxadamente Que Deus Em Cristo Ele Tenha Misericórdia Da Sua Igreja Que Deus Em Cristo Ele Tenha Misericórdia Das Nossas Vidas E Que A Cada Dia Ele Levante Líderes Que Sejam Compromissados Comprometidos Com A Verdade Com A Sua Palavra E Com A Sua Amada Igreja Espero Que Você Tenha Gostado Dessa Lição Deixe Um Comentário Por Baixo Desse Vídeo Deixe O Seu Joinha Compartilhe Esse Vídeo Nas Suas Redes Sociais Nos Seus Grupos Do WhatsApp Se Inscreve Aqui No Canal Para A Os Nossos Vídeos E Eu Espero Você Próximo Domingo Com Mais Uma Lição Um Forte Abraço Que Deus Em Cristo Continue Abençoando A Sua Vida Até A Próxima Aula Abraço E aí